e aqueles que se amam e são separados podem viver sua dor mas isso não é desespero eles sabem que o amor existe oi amor como você está e amor você estava dormindo me desculpe mas eu estava com muitas saudades de você oi amor como está o tempo me diga melhorou daquele resfriado me desculpe tem alguém aí com você desde que você foi embora nada está dando certo não consigo dormir só à noite e não tenho vergonha em dizer eu preciso de um amigo ou alguém se não vai ser o fim agora quando eu olho as nuvens atravessando a lua aqui à noite eu só espero e rezo por você a menina que você corra de volta para casa para mim oi amor as crianças dizem que te amam ei amor está tudo bem contigo me perdoe mas eu estou tentando não chorar é sério eu já tive um milhão de ofertas diferentes no telefone no entanto estou aqui em casa eu não sei se posso aguentar mais esta guerra insana esta guerra insana guerra insana agora quando eu olho as nuvens atravessando a lua aqui à noite eu só espero e rezo por você a menina que você corra de volta para casa para mim eu amo tudo o que foi tudo o que já não é a dor que já não me dói a antiga erronea fé o ontem que a dor deixou o que deixou alegria só porque foi e voou e hoje é já outro dia te amo sem saber como nem quando nem onde simplesmente te amo de verdade desde que você foi embora nada está dando certo nada não consigo dormir só à noite e não tenho vergonha em dizer eu preciso de um amigo ou alguém senão vai ser o fim agora quando eu olho as nuvens atravessando a lua aqui à noite eu só espero e rezo por você a menina que você corra de volta para casa para mim agora quando eu olho as nuvens atravessando a lua aqui à noite eu só espero e rezo por você a menina que você corra de volta para casa para mim te amo sem saber como nem quando nem onde te amo simplesmente sem problemas nem orgulho te amo te amo te amo te amo te amo te amo te amo